Põe um litro Cês tão de brincadeira Então é assim que cês roubam a população inteira E por acaso esse cartel Já furou meu bolso, ai meu Deus do céu Esse mês eu vou atrasar meu aluguel Aquele posto me tirou de mutuição Tô cansado de assistir Essa novela, esse alto que não para de subir Que decepção Um um a zero pra essa corrupção Com esse salário misera não dá pra abastecer No dia online uma notícia acabei de ver Ninguém tá dando conta de encher o tanque mais Marcador não sai do lugar nem com cinquenta reais Com esse salário misera não dá pra abastecer No dia online uma notícia acabei de ver Ninguém tá dando conta de encher o tanque mais Frentista bota eu cinquenta reais Ai, 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 ai Ninguém tá dando conta de encher o tanque mais Frentista bota eu cinquenta reais Amém